Boa dia, hoje pretendo gravar o que eu comi no dia, porque já não gravo há muito tempo, como devem ter notado. E sei que são vídeos que dão um jeito, dão sempre a atá-la bem para terem ideias do que é que uma pessoa vegan come num dia, as quantidades. Eu hoje particularmente estou com bastante fome, mas como vou ter ensaio a seguir também não posso comer demais, senão posso ficar mal disposta. Mas se eu comer alguma coisa durante o ensaio eu mostro-vos. Por agora vou apenas comer estes figos que eu tenho aqui na mesa e um queque, porque eu fiz uma receita há cerca de um ou dois dias. E eu vou colocar a receita aqui, se quiserem, para este vídeo não ficar demasiado longo. Por agora vai ser tudo, portanto provavelmente vemos-nos na hora do almoço. Tal como previa, fiquei com fome e a meio do ensaio comi metade de um pão com manteiga de amendoim. Para o almoço decidi fazer gelado. Eu sei, outra vez, mas é simplesmente delicioso, têm de experimentar. Apenas triturei cerca de 3 a 4 bananas congeladas. E depois acrescentei uvas, granola caseira e amoras silvestres. Para o lanche torrei duas fatias de broa e amassei meio abacate. Depois cortei algumas rodelas de cebola e de tomate. Eu adoro fazer estas torradas porque é algo super rápido de fazer, especialmente naqueles dias em que chegamos a casa sem paciência para cozinhar. Além disso, ao consumirem abacate, estão a consumir gorduras saudáveis e saciantes, uma vez que estão a usar o ingrediente em si e não um subproduto refinado como a manteiga, seja ela vegetal ou não. Finalmente, para o jantar, decidi fazer um carilho de lentilhas. Numa panela, coloquei um fio de azeite, meia cebola picada e dois dentes de ar. Deixei refogar até a cebola ficar translúcida e depois adicionei uma colher de chá de açafrão, uma colher de chá de carilho e uma colher de café de cominhos. Misturei tudo e adicionei um pouquinho de água para os ingredientes não se agarrarem ao fundo. Depois, adicionei uma taça de lentilhas verde, previamente lavadas, e duas chávenas de água. Adicionei também um quarto de pimento verde e cerca de 200 gramas de brócolos e couve-flor. Temperei com sal e acabei por adicionar mais duas chávenas de água. Deixei cozer por 20 minutos em um médio e quando os brócolos e a couve-flor me pareceram tenros, retirei-os e deixei as lentilhas cozerem por mais 15 minutos em lume brando. No final, adicionei novamente os brocos e a couve-flor e 3 colheres de sopa de leite de coco. Misturei bem e retifiquei os temperos. Acompanhei o carilho com arroz branco e acabei por repetir. Além disso, esqueci-me de gravar, mas comi mais dois queques. Espero que o vídeo tenha sido útil. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.